Lagatixinha na mulher, caralho na direção, caralho que batou um bolo, já que tem um bujado na teia, lagatixinha foi mexer, caralho que passou a ter por causa de lagatixinha, caralho que está na cadeia. Entendeu? Foi muito rápido. Fala rápido. Eu falo, ah-ha-ha-ha-ha. E ele vai assim, ó. Eu subi no paredão pra pegar uma lagatixa, peguei no cocó da bicha, bati com ela no chão, escorregou da minha mão, o rio a mãe eu pegava, quando eu ia, ela voltava, e quando eu voltava, ela ia. Tem mais uma Vou falar um pouquinho assim Tem quatro coisas no mundo Que é dia de mirar É o trem andar na linha O navio andar no mar A galinha comer meio, beber água e não mijar Sou filho da cobra preta Neto da cobra aquará Eu sou bonito demais Tô feio de alaigar No arroche, nega nova No cinturão estourar O açude quando seca Deixa a água no purão O fogo quando se apaga Deixa a cinza no fogão Mulher nova condomígia Deixa o buraco no chão Nega nova condomígia Chega a esparrar no chão É porque ela tem força Na morra do camarão Muito obrigado Valeu Valeu Falei um pouco Falei um pouco Falei um pouco Falei pra nada Bom gente, obrigado Eu agradeço cada vez Por você que passou E queria agradecer também O Espaço de Banco O André Klotzel Aqui no Fórum Por criar esse projeto Que foi bacana É legal fazer um programa Mostrando curtas Tem uma quantidade grande De curtas, longas E comediantes de stand-up Aparecendo no Brasil Mais um Mais um E esse projeto Que está dando certo E vai dar a chance Da gente poder viver mais filmes Obrigado Muito obrigado Não vou sempre deixar pra luz Vamos junto aí Quer fazer ele? Ei Ei